Olá, flores do dia! Aqui é a Thalita Skoralik do blog da Thalita. E hoje o vídeo é sobre um tema muito pedido aqui no canal desde que eu engravidei, que são os meus cuidados de beleza durante a gravidez. Bom, gente, todo mundo sabe que quando a mulher engravida, muda tudo, né? Os hormônios mudam, o corpo muda, e aí a gente precisa se adaptar a isso, continuar cuidando de nós mesmos e continuar nos achando lindas. E como tudo muda, a gente precisa ter realmente uma série de cuidados pra manter a nossa pele, pra manter a elasticidade, pra manter tudo da melhor forma possível. E aí eu resolvi compartilhar com vocês alguns dos produtos que eu tô usando, e são produtos muito simples. A maioria eu já tinha, e eu só comecei a cuidar mais, sabe? A ter mais cuidado, a passar com mais frequência esses produtos, pra ter um resultado mais específico nesse momento. Então eu vou começar falando do rosto, porque uma das primeiras coisas que eu percebi quando eu engravidei foi que o meu rosto, a pele do rosto, começou a ficar bem mais oleosa. Nas primeiras semanas, nos primeiros meses, eu senti bastante mudança na minha pele, tive bastante acne na testa, enfim, e depois isso foi controlando. E foi controlando muito porque eu comecei a cuidar mais realmente da pele, e a ter mais cuidado de lavar sempre a pele, pra ela tá sempre muito sequinha. Então eu já tinha esse cuidado, mas eu comecei a ter ainda mais. Eu comecei a lavar toda hora que eu podia o meu rosto com esse gel de limpeza. Como a minha pele era normal e mista, eu continuei usando ele, e eu tomava banho, tem um desse no meu box, no meu banheiro, que aí eu tomo banho e lavo o rosto sempre com ele, de manhã à noite. E só de eu deixar minha pele mais limpinha, isso já começou a trazer uma melhora na oleosidade. Outra coisa que eu sempre faço depois que eu lavo é tonificar. Eu amo tônico e eu acho que ele dá uma leveza pra pele, sabe? Ele ajuda na cicatrização, ele ajuda a deixar a pele mais sequinha, a tirar as impurezas que às vezes a gente não conseguiu tirar com o gel de limpeza. Então eu tô usando esse tônico aqui da linha Routini, da RinoD, que é uma aguinha mesmo, ele é bem liquidozinho, ele é muito refrescante, eu adoro passar ele também sempre depois que eu lavo o rosto. E aí mais do que nunca eu tô passando protetor solar no rosto sempre, porque desde que eu tinha ido a dermatologista eu já tava implementando esse hábito, essa rotina no meu dia a dia, mas depois que eu engravidei, esse cuidado tem que ser ainda maior, porque a pele de grávida pode manchar. Então eu comecei a usar muito protetor, e eu gosto desse aqui, que é o Bronze Express da RinoD, porque ele tem uma corzinha, então ele já tem um tonzinho de base, e aí muitas vezes eu nem tô passando maquiagem, eu só passo ele e deixo a minha pele sequinha, só que com uma cor, né? É uma cor que se adapta a vários tons de pele, e aí a pele já fica um pouquinho mais uniformizada. E além de protetor, ele é hidratante também. Agora pro corpo, que eu comecei também a intensificar muito mais a minha hidratação, porque, confesso que uma coisa que eu tenho muito medo durante a gravidez, sempre tive, foi de estrias. E eu já tenho algumas estriasinhas, sabe, no bumbum, então eu acho que isso vai muito de genética, vai muito de pele, e eu quero evitar o máximo possível. Então desde que eu descobri que eu tava grávida, eu comecei a passar muito creme, principalmente na barriga, e nos quadris, que é onde a gente sente realmente que aumenta mais, né? E lógico, eu não sei isso também, porque meus seios cresceram muito. Então, eu comecei a usar dois cremes que eu já usava, só que com mais intensidade, passando pelo menos duas vezes ao dia. O primeiro deles é esse daqui, que além de hidratante, ele é um óleo, então ele tem o poder nutritivo, que é o óleo Jolie, da RinoD. Ele tem quatro fragrâncias diferentes, mas a que eu mais amo na vida é essa de cupuaçu. Eu já fiz post no blog, eu já falei sobre esse creme, porque eu amo muito ele, porque, como eu falei, além de um hidratante, ele é um óleo, mas não é aquele óleo que deixa a nossa pele melecada, sabe? E aí eu vou revezando um dia esse, e um dia esse daqui, que é o Strax, que é um hidratante com argã. Eu também já falei sobre ele no blog, já fiz vídeo, porque ele tem um alto poder de hidratação, então ele é ótimo, por exemplo, pra quem tem tatuagem, porque ele ajuda a renovar a cor da tatuagem. E pra quem tem também uma pele mais sequinha, ele é ótimo pra poder hidratar bastante. O óleo de argã é muito usado no cabelo, né? E no corpo, esse foi o primeiro creme que foi lançado aqui no Brasil com o óleo de argã. E agora eu tô passando muito ele. Então eu revezo esses dois. Todos os dias, depois que eu tomo banho, geralmente de manhã, eu passo ou Jolie ou Strax. E aí eu conversei com a esteticista da Rinode, que é a Malu Vidigal, e ela me indicou um outro creme também, que eu nunca tinha usado, e que ela falou que é muito bom pra grávida, e pra quem teve neném também, que é esse creme aqui, que é o Toxotis Creme pra Massagem. Por quê? Porque ele tem algas marinhas, e ele tem óleo de amêndoas. Então o óleo de amêndoas é super recomendado pra quem tá grávida, porque hidrata muito a pele também. E as algas marinhas, elas são super altamente hidratantes. E ainda tem centelho asiático, que é um renovador celular super bacana. Então é um creme que eu não usava e que eu comecei a usar, e que eu também tô vendo uma diferença bem bacana na minha pele, que tá ficando mais hidratada. Então o que que eu tô fazendo? Eu tô usando ou esse, ou esse de manhã, todos os dias, e aí à noite, todos os dias, eu tô passando esse daqui. Porque ele é mais grossinho, tá vendo? Ele tem uma consistência um pouquinho mais grossa. E aí eu passo bastante na barriga, nos seios, no bumbum. E aí eu fico um tempo até ele absorver, e eu poder dormir. E aí como eu tô passando vários cremes no corpo, uma coisa também que eu já fazia, que eu comecei a fazer com mais frequência, é esfoliar o corpo de duas a três vezes por semana. É um hábito que eu comecei a ter com mais frequência. Porque às vezes eu esfoliava, tipo, uma semana, ou um mês, sabe? Ficava um tempão sem esfoliar. E é importante, porque às vezes a gente passa muita coisa, ou mesmo o corpo vai acumulando aquela sujeirinha, aquelas células mortas do dia a dia. E aí os cremes hidratantes, às vezes, até deixam de atuar com tanta intensidade, porque tem uma camada de sujeira ali na sua pele. Então é super importante também, esfoliar a pele com frequência. E aí eu comecei a esfoliar sempre com esse esfoliante aqui, que é o Luar, que tem leite de cereais, e aqui ele é uma delícia. Então eu sempre passo na esponja, e esfolio o meu corpo inteiro. E pra terminar, uma outra dica que eu recebi da Malu, foi o iLeg, que é um óleo pra massagem, com complexo vegetal, que também é com algas marinhas. E é um óleo muito bacana pra quem tem dor muscular, pra quem tem dores de cansaço nas pernas, pra quem tem má circulação. Então, ela me indicou, ela falou, Thalita, com o passar do tempo, a grávida vai ganhando peso, e até de ficar muito tempo em pé e tal, a gente vai ficando mais cansada. E aí, quando você sentir isso, você pode passar o iLeg nas suas pernas pra melhorar a circulação, pra diminuir inchaço, pra você se sentir melhor. Bom, gente, então é isso. Esses são os meus cuidados de beleza durante a gravidez. Todos os produtos que eu mostrei pra vocês são da Rinodele, são super acessíveis, e como eu falei, eram produtos que eu já tinha, mas que agora eu tô usando com mais intensidade, que eu tô usando de uma forma mais específica, e também alguns outros que eu ainda não tinha usado, e que agora fazem parte da minha rotina diária. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês são gravidinhas, ou já foram gravidinhas, contem aí quais produtos que vocês usaram, que fizeram diferença pra vocês durante a gravidez. E se você gostou desse vídeo, não deixe de dar um like, e se inscrever no canal pra continuar acompanhando tudo que acontece. Um beijo, e até a próxima!